Oi, eu sou o Rodrigo Selbach, professor de esportes na Universidade de Caxias do Sul e na Universidade de Fortaleza. E nos próximos programas eu vou estar com vocês aqui no canal da Ubisoft para uma série de programas onde nós vamos falar sobre o mundo das profissões nos games. Nesses próximos três programas nós vamos falar sobre o mundo dos esportes eletrônicos. Eu sou um apaixonado por games. Eu passei muito tempo na minha vida jogando videogame, eu tive muitos consoles, eu tive muitos PCs. Passei bastante tempo na minha vida no que eram as locadoras de garagem. Se você não sabe o que é uma locadora de garagem, abre o seu navegador aí, pesquisa a locadora de garagem. Mas era uma forma muito simples e muito barata de que na época a gente pudesse jogar mais jogos de diversos consoles. Bom, daí em diante acabei participando de diversos corujões nas lan houses. Tem que pensar que na época aqui no Brasil a internet não era muito boa e nas casas das pessoas nós não tínhamos computadores tão bons. Foi nesse ambiente onde eu participei dos meus primeiros campeonatos de videogame sem nem saber o que era o mundo dos esportes. Bem, a primeira modalidade que a gente vai ver hoje são os simuladores. Bem, o nome já deixa super claro, né? Eles simulam alguma coisa do mundo real. Então a gente tem aí os mais famosos simuladores de todos, são relacionados ao futebol. O FIFA e o PES são jogos super conhecidos, mas não são os únicos. Tem o Maiden NFL que simula o futebol americano. Tem o NBA 2K que simula o jogo de basquete. E tem um outro simulador que é muito famoso, mas que ele não tá tão relacionado assim ao mundo real, que é o Rocket League, que é o futebol com carros. Bem, já que a gente tá falando de carros também, a gente não pode esquecer que atualmente tem uma modalidade muito popular que tá criando cada vez mais fãs, que é a simulação de corridas de carro com equipamentos. Então você tem o câmbio, você tem o volante, ao invés de usar o teclado ou o controle. Essa modalidade tá ficando super popular e é super divertida você simular o carro com equipamentos do carro. A gente tem também os Xer Games. Os Xer Games são jogos de exercício. E daí, dentre os Xer Games, tem um rei absoluto de todos, que é o Just Dance. O Just Dance, pra quem não conhece, é um jogo de dança aqui da Ubisoft. Ele já tem mais de 15 edições, são mais de 500 músicas pra você dançar. É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E aí fica a dica, o meu volume favorito é o Michael Jackson Experience. Talvez a modalidade que tenha sido a precursora de todas as outras modalidades é o RTS, o Real Time Strategy. Um jogo onde você precisa ser o coordenador de diversas coisas ao mesmo tempo. Recursos, exército, pessoas, cidades. Hoje, no Brasil, esse jogo já não é mais tão popular, mas no mundo, e pro mundo dos eSports, ele foi muito relevante. Tem dois jogos atualmente que eles são os maiores expoentes do RTS, que é o StarCraft II e o Clash of Clans. Talvez a gente pense que esses jogos já tiveram o seu tempo, mas é bom a gente lembrar que talvez aqui no Brasil ele não tenha mais tanto espaço. Mas na Ásia, o RTS ainda é uma grande febre. Já os card games são jogos que simulam os jogos de board games. Ou seja, você tem o seu baralho, você tem as cartas que você selecionou, elas são embaralhadas, e quando você vai jogar, elas vêm aleatoriamente pra sua mão. Esses jogos, eles são uma verdadeira febre, e hoje em dia, os jogos de cartas, eles têm tantas cartas, eles têm tantas combinações, que fica praticamente impossível prever o baralho do adversário. É um tipo de jogo que precisa de muito estudo pra conhecer todas as cartas que tem de possibilidade dentro do jogo. Uma modalidade que tem ganhado muito, mas muito espaço aqui no Brasil, são os Battle Royale. Battle Royale é uma modalidade de jogo onde os players são colocados num determinado ambiente, e o último a ficar vivo é o que ganha. No mundo, atualmente, os jogos mais famosos dessa modalidade Battle Royale são o Fortnite e o Free Fire. Uma coisa que é super importante a gente lembrar é que, com frequência, um Battle Royale também é um FPS, mas isso não significa que todo FPS também seja um Battle Royale. E quando parecia que o mundo das modalidades dos eSports estava completo, surge uma coisa nova. Isso é a maior prova de que o mundo dos eSports, o mundo dos games, está sempre trazendo uma novidade, ele está sempre evoluindo. Quando a gente já conhecia quase todas as modalidades, surge uma modalidade nova, que é o Auto Chess. Para quem não conhece, o Auto Chess é uma modalidade onde você pega os seus campeões ou heróis, coloca eles no tabuleiro, dispõe eles no lugar onde você achar melhor, e quando começa a partida você não tem mais uma ação real com aquele personagem. Ele automaticamente desenvolve os seus poderes e habilidades. E no final, aquele que dispôs os seus heróis ou personagens da melhor forma possível, vence a partida. Uma modalidade muito importante para a evolução dos eSports no mundo são os Fighting Games. Os Fighting Games, eles criaram as primeiras comunidades de esportes eletrônicos, as Fighting Games Communities. Eles são muito importantes porque a gente entende hoje de ecossistema de fãs e de pessoas em torno do ecossistema dos eSports. Tudo isso começou com o Street Fighter 2. Quando surgiu o Street Fighter 2, o mundo das pessoas que gostam de jogos de luta começou a se unir em torno dessas comunidades, as Fighting Games Communities. E isso gerou um grande movimento de campeonatos de jogos de luta, que englobam diversos jogos de luta dentro da mesma modalidade que são os Fighting Games. Bem, hoje o nosso programa vai acabando. A gente arranhou o que é um pouquinho desse mundo dos games e dos eSports. A gente fez essa pequena jornada pelo tempo. Ainda faltam algumas modalidades de eSports. Hoje a gente só viu algumas, mas no próximo programa a gente vai ver as modalidades que ainda faltam. Pessoal, até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho